Vamos ver se a bactéria vai voltar ativa agora. Porque o tempo tá muito curto. Uma semana antes do Born Free, tô tentando fazer essa moto funcionar. Não tô mostrando tudo pra vocês, vão dar tempo, cara. Deu mostrar coisa por coisa. Fala, galera. Meu nome é John. Eu moro em Oceanside, na Califórnia. Nesse canal que a gente fala de choppers e de cultura custom em geral. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente tá dando continuidade aí, né? A bactéria. A gente tá aí mexendo no motor dela. Como vocês viram aí no último vídeo, a gente mexeu na junta, né? A gente já começou a montar o motor. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Mas antes disso, se vocês estão vendo esse vídeo aí, já vai deixando aí um like também. E se inscreva aí no canal pra você continuar recebendo esses vídeos aí. E também espalhar ele um pouco mais aí pra galera que também curte esse conteúdo. Essa é a melhor forma aí da gente conseguir espalhar. E sempre interagem também nos comentários aí. Quero ver bastante interação. Eu gosto de ver quando vocês mandam um comentário e começam a comentar entre si ali e tal. Dessa forma a gente vai criando aí devagarzinho uma comunidade ali. Vocês vão se conhecendo e tal. Vai seguindo um outro no Instagram e tal. Porque realmente, de quem tá aqui, é a galera que realmente gosta desse mundo. De custom, de choppers e tal. Não tem ninguém aleatório. Então assim, quero que vocês sempre se interajam aí. E seguinte, continuando aqui com a montagem do motor. Vocês viram aí no último vídeo, foi um time lapse rápido. Falei com vocês que ia continuar. A gente já deixou praticamente a parte de cima aqui toda pronta. Ainda falta o cabeçote aqui. Eu ainda não montei porque tava ficando tarde no último vídeo. E também tô assistindo os vídeos pra saber certinho. Questão de torque, né? Questão de quanto que aperta pra não fazer merda. Tentando fazer as coisas certinho, cara. Então assim, tá até levando um tempinho a mais do que a gente esperava. Mas pelo menos estamos tentando fazer com que tudo dê certo. Vai dar certo, né? Já deu. Mas como eu falei, já garantindo. Deixar tudo lacrado, tudo certinho pra poder viajar, dar um rolê. Com segurança. Garantir que a gente vai chegar nos lugares, né? Então é isso, ó. Já tá colado. Não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver até uns resquícios na cola. Aqui não tem problema nenhum. É bom. Sinal que tá lacrando. Tá fechando. Esses parafusos aqui já estão todos apertados no torque. Então já tá pronto. E é isso. Agora a gente vai dando continuidade. Vou continuar por aqui. Nessa parte aqui dos tuchos. Não tá aqui. Depois a gente vai pra parte do cabeçote. E eu tô seguindo aí um vídeo do YouTube, galera. De um cara que tá fazendo passo a passo. Porque, né? Eu tô aprendendo também. Tô vendo aqui. Tô com o suporte do Targinho. Ele tá me ajudando. Também me dando algumas dicas e tal. Mas tô ainda seguindo algumas coisas que eu vou vendo de número. Qual que é o número do torque. Onde que vai. As coisas que vão. Eu ainda continuo pesquisando. Que é isso, velho. A gente tem que ir aprendendo também. Buscar informação. Morou? Vamos dando continuidade então. Assim que eu tiver mais alguma atualização aqui. A gente volta. Bora trampar aí nesse motor. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. A CIDADE NO BRASIL Então galera, pausa rapidona aqui, fiz uma limpeza aí de todas as peças que vão vir agora do cabeçote, pelo menos a parte da frente, o outro ainda não limpei, mas só pra mostrar pra vocês aí, rapidão como tá ficando, ó, falta ir quebrando, só pra deixar tudo limpinho, tá ligado? A tampa das válvulas, não tá mil por cento não, sacou? Mas pelo menos tá limpinho, tá de boa. Passei ali um produto, né, pra deixar zerado também. Tudo limpinho, mano, zeradinho, tava meio indespreto nos cantos, todo encardido, mas agora já deixar limpinho, tudo certinho, pra gente já vir aí com as juntas e vir fechando aí tudo como deve ser, né? Então, vou fazer a parte da frente primeiro, depois a gente tem que entortar o motor pra eu poder colocar essa daqui. Mas aí eu já deixo tudo pronto, né? Vamos lá, passo a passo então. Então, galera, terminei aqui a montagem, né, quase toda, né, do motor aí, do cabeçote. Nesse último passo aqui, tava tentando tomar um cuidado a mais, porque como foi retirado bastante parafuso, né, tô recolocando aí as juntas e etc. É, eu só abaixei os parafusos por enquanto, vou vir agora, né, passando um lottite pra certificar que eles vão ficar no lugar, vai prender também. É, e é isso, basicamente é isso, vai ficar faltando só as tampas de válvula e eu tenho que passar o torque ainda também. Tem que pesquisar ali, mandar um Google ali, passar no pai dos burros e pedir pra eles ali uma dica, porque pra certificar, né, tem aqui esses parafusos, são quatro aqui, depois mais três, é, de cada lado aqui também, tem quatro, mais três aqui, cada um tem um torque certo, né. E tem esses aqui da lateral também, mas, é, também vou conferir se eles precisam de torque, provavelmente também. E é isso, estamos quase finalizando aí, então, a montagem aí, de novo do motor, trocando aí as juntas, né, vendo aí como é que tá, se tá funcionando tudo certinho. É foda, pelo que parece, cara, tá tudo juntinho, tudo certinho, chequei as juntas, tá tudo junto, as juntas tão juntas, né, chequei aqui também, todas essas aqui que, né, principalmente essa daqui que foi a que estourou, essa daqui que, né, vazava também, vamos ver se a gente vai conseguir resolver. Aquele negócio, velho, primeira vez que tô fazendo, tem muito medo também envolvido, né, galera, isso aí a gente tem que deixar explícito, porque como não sou eu, eu não sou profissional, eu não sou mecânico, etc., a gente ainda tem esse pequeno receio, mas, aquele negócio, se alguém fez antes, mano, só a gente pesquisar, procurar, fazer com carinho, fazer com paciência, que a gente consegue também. Então, bora lá, vou continuar aqui, medir tudo certinho, ver os torques aqui, passar os loctites, deixar esse motor aí no queijo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então galera, já dando mais uma continuidade aqui no vídeo. Fechamos aqui então a parte de cima do motor, o cabeçote, top end, que a gente fala aqui. Fizemos o aperto aí segundo o torque que eles especificaram e tal. Um pouquinho até a menos, né? Eu tava vendo alguns vídeos ali, eles falam pra poder colocar o torque até um pouco a menos do que eles indicam no manual da Harley. E eu fiz, tentei fazer com o máximo de cuidado e tal. Dá medo, né? Principalmente, né? Porque é a primeira vez que eu faço, primeira vez que eu abro o motor e fecho. O Targino fica rindo de mim, fica rindo da minha cara que eu fico... O Targino fica rindo que eu falo assim, mano, esse negócio vai começar a girar, vai girar. Não, mano, vai dar certo, você tem que ser positivo. Pelo menos alguém tem que ser positivo aqui. Mas vai dar certo, né? A gente seguiu tudo o que tem que seguir, troquei tudo o que tem que trocar. É, conferindo aqui, ó, as juntas, tudo certinho, sacou? Tudo lacrado, tudo certinho aqui também nos pushrods. Cara, é isso. Tem ainda que terminar de apertar, né, os mounts aqui. Todo suporte de motor. Ainda tô terminando de montar aqui também pedaleira e etc. Mas já tá ficando tarde, já são já nove horas da noite. Hoje é segunda-feira. A gente mexeu na moto aí um pouquinho no final de semana e tal. Mas é isso. Demorando um pouco mais do que eu esperava também. Queria que fosse um pouco mais rápido. Acho que todo mundo aí no canal também queria, mas... É isso, cara. Quando a gente mexe com moto, chopper, principalmente eu também que não tenho experiência, né? Às vezes leva um pouquinho mais tempo. Então, assim, a gente tenta manter ali até o psicológico no lugar pra você não se frustrar e tal. Mas é isso. Amanhã, então, a gente tá de volta. Continuamos a montagem. Fechamos aqui a parte do motor. Amanhã eu termino a parte de todos os suportes também. Pedaleira, né? Montagem do escape, etc. E a gente tenta fazer ela funcionar aí e ver o que que dá. Tenho que trazer também um óleo, eu acho. Isso aqui também. Tava solto aqui, né, esse suporte que dá uma apertada no motor. Então, aquele óleo ali é disso. A gente vai trazer, colocar um pouco mais. E é isso. Até a continuação do vídeo aí. Falou, Targinho. Valeu. Boa noite. Vamos pegar aquele taco. Ah, hoje é terça-feira, né? Ah, hoje é terça? É, hoje é terça. Tá dormindo. Nossa, eu falando com a galera que é segunda-feira, mano. Hoje é terça. Hoje é Taco Tuesday, hein? Comer um taco ali, jantar. Tamo de volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, dando continuidade ao vídeo, vocês estão vendo aí, já cheguei sem falar muita coisa, já no time-lapse montando essa moto, porque o tempo está muito curto, hoje é sábado, uma semana antes do Born Free, estou tentando fazer essa moto funcionar, voltar, não teria nem como a gente ir com ela do jeito que estava, então foi até bom, foi o tempo certinho, com as pessoas certas, ajuda do Targino, sempre ajudando bastante aqui comigo na montagem, bastante grato a ajuda que ele está me dando, e galera, é isso, para vocês verem aí, o motor já está no lugar, estou montando a bobina, montando a bateria, a parte da montagem é mais chata, é bem mais chata do que a da montagem, por mais que você está acostumado com a moto, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim a montagem é muito chata, porque por mais que você é organizado, com parafuso e os bagulhos, você perde uma coisa, um parafuso quebra, e eu às vezes um parafuso aqui, onde eu moro, por causa do clima, ele fica enferrujado, então eu troco parafuso, comprei parafuso novo, não estou mostrando tudo para vocês, não dá tempo, eu vou mostrar coisa por coisa para vocês, mas por exemplo, passei lá na loja de parafuso, comprei uns parafusos novos, sacou? Tudo já não cromado, mas stainless steel, para poder não ficar enferrujando de novo, os aqui de dentro também, sacou? Então assim, leva um tempinho a mais, mas já está chegando ao fim, terminar agora de montar aqui o carburador, já está no jeito, terminar de montar o filtro, todos os suportes já estão no jeito, falta ali ainda a montagem do escape, tanque, praticamente é isso, vou cumprir aqui as bobinas também, os fios da bobina, conectar, e testar, a gente aí vai fazer o primeiro, vamos ligar aí a bactéria ainda hoje, tudo dando certo, colocar ainda acelerador, as paradas, tudo que está fora do lugar ainda, conectar para poder fazer esse primeiro spark, esses parafusos ainda estão fora do lugar, estou ainda montando aqui esse mount, e é isso, vamos dar uma pausa aqui agora, para poder almoçar, hoje é sábado, a gente começou mais ou menos de manhã, umas nove, nove e pouca, agora já é mais ou menos meio dia, está na hora de já, poder fazer um almoço ali, rapidão, comer uma parada, e dar continuidade. Então galera, terminamos aí a montagem, da bactéria, ainda ficou faltando alguns detalhes, poucos, pequeno, na verdade ficou faltando só a roda traseira ali, os rolamentos que eu comprei pela internet, eu comprei até pelo modo express, para chegar o mais rápido possível, deve ter chegado em casa agora, hoje é sábado, deve ter chegado lá hoje, ou mais tarde da manhã, então assim, a última coisa que ficou pendente, é colocar a minha roda traseira, a gente pegou essa daqui, que é da exposta que ele está mexendo, só para segurança, e mano, é isso, colocamos aí o motor de volta, parafuso, fizemos torque de tudo que precisa, ainda falta amarrar algumas coisinhas, etc, ainda estou finalizando, só que a gente já deixou aqui no ponto, a outra coisa também, o acelerador, o vídeo que a bactéria estragou, o acelerador estava agarrando muito, não sei se vocês lembram, eu tinha comentado, e agora, ele parece que já resolveu o problema também, o case aqui, e também o acelerador, teve que dar uma lixada e tal, não estava encaixando muito bem, mas parece que agora foi, e é isso, vamos tentar agora dar partida nela, expectativa aí, coloquei um pouco de óleo, a mais que eu tinha lá em casa também, tinha vazado ali, e é isso, fizemos um check-up aí, que tinha que fazer, parece que está tudo firme, tudo no lugar, alguns parafusos só para poder ajustar, mais nada que interfira aí, espero no funcionamento, bora então fazer esse teste, vamos ver se a bactéria vai voltar ativa agora, para o óleo dar um ar, tipo assim, ou segura, vai aumentando um pouquinho o tempo, e agora... até que isso aí, e aí O que é isso? A lenta devia estar mais lenta, ela está acertando ainda. A lenta é tudo nova, ela subiu, estava esmagada, os pistões estão mais perto, está tudo diferente. Vai sentar, você vai rodar e dá mais uma ajustada. Valeu. Dificio não está. E também isso aqui não está apertado ainda, mas é tudo junto, não está vazando em lugar nenhum. Só de saber que ela já está rodando está bom. Não, essa diferença é ajustada, porque agora é diferente. Quando você muda o tamanho da espessura de junta, não precisa de cabeçote, mas você muda de tudo. Muda todo o sistema. Nesse caso, se fosse sair de ponta, ela não ia pegar, porque a gente desmontou inteira. Mas quando eu comecei a pensar, não vai fazer sentido porque você tirou inteiro e colocou as minhas. Não importa. Mas isso já era, mano. Parabéns. Eu que, mano. Fechou. É a desse mesmo, velho. Foi uma... É uma aventura, lógico que é. Tudo é tipo um aprendizado, tá ligado? É lógico. Não é qualquer um que faz isso. Não. Quer dizer, um monte de gente faz, você não sabe. É. Mas tipo, você tem que ter coragem mesmo. Para fazer certinho, o valor não funcionar, não está vazando óleo agora, não está nada. É. 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 A aprendizado, eu quis saber como que é o motor por dentro. É. Saber o... Ah, tem outras coisas. Descarbonizou, mano. Lógico que vai ficar diferente. A ideia é essa. É. É. Descarbonizou o valor. Descarbonizou tudo, mano. A bola era só para... Ele queima mesmo. Era só para ele... É... 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 Então, galera. Fechando aqui o vídeo de hoje. É... Quando vocês viram aí. Colocamos aí a bactéria para rodar. É... Muito custo, mano. Muito custo. Estamos felizes aí. Estamos fazendo. Chegando aí. Quase, né. Já estamos na reta final. Falta pequenos, pequenos detalhes aí. Para terminar. É... A moto não estava segura. Com rolamento. Rolamento traseiro estourado. Não estava legal. Tivemos que fazer. Estamos fazendo essa troca. Está chegando. Mas, né. Não teria como rodar com a moto se não tivesse trocado aí. As juntas. O jogo de junta dela. Então... Está aí. A bactéria. É... Fizemos funcionar. Vocês viram no vídeo ali. Saindo um óleo. Né. Uma fumaça gigante. Aquilo ali era o óleo que a gente colocou aqui pela... Ah... Pelas velas. Para poder lubrificar um pouco os cilindros ali. Eu tinha esquecido de fazer isso aí antes. Mas... Foi só para testar. Dar uma lubrificada certinha. Ah... Deu tudo certo. Ainda falta conferir 100% o ajuste de parafuso. Vou ajustar ali a roda dianteira. Vamos conferir a traseira. É... Últimos detalhes para fazer. E galera. Nada disso aqui. Seria possível aí. Sem ajuda aí desse cara aqui. Quero agradecer ele. O Targino. Insta dele aqui embaixo. Para vocês seguirem ele. Esse cara aqui que está me ajudando aí desde o início. Poder montar a moto. Desde o início me ajudando. Quais as ferramentas. Os melhores métodos de fazer. Aprendizado puro aqui nesse vídeo. Nesses dois últimos vídeos né. Então assim. Um agradecimento especial para esse cara aí. Que está ajudando a gente aí. A voltar à estrada. Ah... Sigam o trabalho dele. Sigam lá no Insta. Ele posta bastante coisa da hora. Ah... Da cultura. Das motos que ele faz. Então assim. Ele vai aparecer bastante aí no canal aí também. Então... Estamos raptando ele aí. Para o Brown Sugar. E é isso mano. Até o próximo vídeo aí galera. Ah... Para a gente poder finalizar aí. E no próximo a gente já faz aí um... Test drive dele. Já fazemos um test drive dele. Para... É... Para poder finalizar esse vídeo. Fechou? Valeu então. Curtiram o vídeo. Deixa um like. Subscribe. E manda aí para a galera. Fui. Tchau. Tchau.